Fala galera, beleza? Tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Tchelo Emerson, você está assistindo mais um vídeo no canal Metal Musicast e agora eu vou trazer um convidado pra gente trocar ideia, porque eu quero fazer o seguinte no nosso canal, eu vou começar a trazer alguns vídeos, pelo menos uma vez por mês com alguma banda, alguma indicação, alguma resenha de artistas e bandas que não são necessariamente do heavy metal, então eu vou mostrar pra vocês que eu tenho o canal Metal Musicast mas eu não ouço apenas heavy metal, apenas thrash metal, eu curto muita coisa fora do metal e por isso eu vou começar mais uma série, que é a série que vai ter estas bandas com uma banda brasileira, foi muito importante no cenário roqueiro dos anos 70, eu tenho um dos CDs aqui, mas eu vou falar com o ex-vocalista do Casa das Máquinas que gravou o CD novo, depois de 46 anos, o Casa voltou com Ivan no vocal, fala Ivan, tudo em paz com você, seja muito bem-vindo Valeu, obrigado Tchelo, prazer estar aqui trocando ideia com você, nesse cast do Metal, eu também sou fã pra caramba e é isso aí, vamos aí, estamos juntos Bora, então, primeiro Ivan, eu queria saber o seguinte como que você chegou no Casa das Máquinas e conseguiu essa vaga pra cantar no retorno deles depois de 46 anos? Então, Tchelo, foi o seguinte, o Casa teve a saída de três membros, né, na verdade saiu o João Luiz, que hoje é vocalista do Golpe de Estado é uma banda que eu adoro também, e saiu o Esquevano, que é o guitarrista também do Golpe de Estado e eles tocavam no Casa das Máquinas Eu já conheci o Esquevano e conhecia o Rogério Fernandes também, porque eu cantava numa banda, o Expresso Valgulado um pessoal de Osasco, assim, um rock, blues, era muito legal e a gente fez alguns shows com o Golpe de Estado e aí o Esquevano me falou que ele ia tocar com o Carro Bomba e o Rogério me convidou pra fazer uma faixa e até foi no show do Tancard, em Limeira foi no dia do meu aniversário e tal, eu fui e cantei uma música do Carro Bomba com eles foi foda e o amigo acabou fazendo a gravação daquilo terminou o show, o Esquevano falou assim, ó, o Casa tá procurando um vocalista e aí eu peguei esse vídeo, né, do que eu tinha feito com o Carro Bomba mandei pros caras, eles me propuseram uma audição eu fui, passei e foi assim, entrei já era fã do Casa das Máquinas, pra mim foi fácil, conheci o repertório e foi isso basicamente que aconteceu Agora, Ivan, eu já conversei com você um pouco antes a gente tem a mesma idade, a gente tá na faixa dos 40 e tantos e eu, quando comecei a curtir um som ali no começo dos anos 90 em 15 anos, eu não curtia Casa das Máquinas quando eu tive algum contato com algum disco do Casa das Máquinas eu, numa primeira audição, eu não curti eu tava ali no Metal, New Wave of Trash Metal Trash Metal Metallica, Iron e aquela estética, né, do aqui no Brasil se chamava do bicho grilo, né, do hippie do psicodélico, do progressivo até de um hard setentista mais aproximado do progressivo não me agradava depois com o tempo, a gente vai amadurecendo vai buscar os sons, vai pesquisar acaba gostando até mostrei aqui no começo do vídeo eu tenho um dos discos, né mas e você? você já, como você você também é da mesma geração que eu você já curtia desde cara, já era o tipo de som que te agradava ou você foi conhecendo depois como eu fiz é, não, cara, foi exatamente como você assim, eu tava nessa idade, 15 anos, 16 eu tava ouvindo pô, eu lembro de ouvir muito The Mist do Vladimir Korg, que é um brother um cara super querido, gente fina pra caramba um amigo meu, essa época eu tava morando no interior e um amigo foi pra BH visitar uns parentes e voltou com aquele monte de LP de metal da cogumela, né então era Sepultura, lá do começo Demis, eu ouvia muito Metallica eu era do Trash, assim eu ouvia Corsos Overdose, todo esse pessoal da época, né e até hoje eu sou muito fã do Trash, né minhas bandas prediletas Megadeth, Antrax então eu tava nessa vibe depois disso eu fui fazer rádio eu tava com 18 anos eu comecei a fazer locução na verdade eu trabalhei em rádio já desde mais moleque e tal passando desde a discoteca uma coisa é engraçado explicar isso, né biblioteca todo mundo conhece agora discoteca eu era o cara que ia lá separava os discos pro locutor poder tocar, né era moleque fui conhecendo muitas coisas e aí com 20 anos mais ou menos eu descobri o Casa das Máquinas e aí fui parar no caso agora com 44, né mas era assim no começo eu não era muito fã não depois que a gente vai entendendo a importância do Casa das Máquinas, né cara que é uma banda que foi fundada pelo Netinho que era dos Incríveis uma banda que até hoje tá na estrada até hoje e assim os caras tinham uma proposta revolucionária assim, duas baterias, né e você tem o Live Maravilhas aí que é o meu disco predileto agora o Casa de Rock de 76, cara ele é um disco de hard basicamente ele deixou de ser progressivo e tem uma influência muito grande ali de Purple LED muito teclado, né duas baterias é um troço meu tem um swing é um disco fantástico o Casa de Rock eu recomendo a todo mundo é, até pro público conhecer o pessoal que assiste aqui que acompanha o Metal Musicast o Casa das Máquinas tinha antes do novo disco que tá com a voz do Ivan tinha três discos não é isso, Ivan? tinha um de 74 o de 75 que é o Lar de Maravilhas o primeiro acho que é o nome da banda mesmo Casa das Máquinas é, exatamente o de 75 Lar de Maravilhas e 76 o Casa de Rock eles foram ficando mais pesados, né exatamente o mais psicodélico progressivo de todos esse já começa a aparecer algum certo peso aqui tá bem equilibrado, né e o terceiro que você citou já é um hardão setentista ali é, com certeza e agora depois de 46 anos então os caras resolveram gravar mais um disco e tá com a sua voz eu tava ouvindo aqui até eu não comprei ainda eu gosto sempre de fazer os vídeos com a mídia física na mão mas já tinha explicado antes eu não entrou no orçamento de abril vamos deixar o orçamento de maio mas me conta você compôs alguma coisa como foi essa história os caras falaram você já disse pô, os caras vão voltar o Esquevano falou pra você e tal e aí você chegou como foi o processo ali você chegou pra ser um intérprete apenas das linhas de voz que os caras tinham composto tinham escrito as letras quem escreveu como foi? então, cara na verdade esse é um disco colaborativo mas vamos começar do começo como diria o poeta esse disco foi muito possível aliás ele foi possível pela produção executiva do Américo Pilão que é um amigo meu que ele é do interior de São Paulo e ele era muito fã da banda eu apresentei esse cara pra banda e aí ele deu uma contribuição aquela famosa que a gente conhece pra banda poder ir pro estúdio poder bancar tudo que é necessário o disco foi gravado lá no Orrameu que é o estúdio do Esquevano onde o Orwell Dane gravou nem chegou a terminar a gravar porque ele faleceu durante o processo mas é né e bom, caras fantásticos já passaram por lá outro dia eu tava lá tava o Robert Trujillo Jim Martin quer dizer uma galera sempre do rock internacional vem e vai pra lá bom, o Américo tornou isso possível né e o lance foi que o disco foi ele tem duas músicas do Esquevano ele tem uma música do Daniel Gerber ele tem uma música do Haroldo Santa Rosa que era o guitarrista lá dos anos 70 do Casa das Máquinas e uma do Johnny Magrão nosso grande amigo lá da Aqualang Records lá da Galeria do Rock e também as músicas do Cadu e do Mário Testoni na verdade eu fui o intérprete dessas músicas que a banda recebeu né desses amigos ótimos compositores e basicamente foi isso eu fui o intérprete do lance e o disco se chama Brilho nos Olhos ele ele traz aqui dez faixas mas é isso Ivan dez faixas eu estou com o vinil o vinil são deixa eu ver se está mostrando aqui o vinil são oito faixas capa muito muito bonita muito bonita a capa mesmo exatamente ficou muito legal tem um tipo da coisa aí né tem um certo padrão dos caras modernizado mas exato psicodelia e tal trabalho trabalho muito bom da Monstro Discos quero deixar um abraço para o pessoal eu na verdade eu comecei um contato com o Léo Bigode falando olha Léo estou gravando o disco aqui com Casa das Máquinas vamos fazer eles toparam a ideia segundo o Magrão essa primeira prensagem está esgotada devem ter algumas cópias ainda nos lojistas mas com a Monstro já não tem o pessoal tem que correr para adquirir vai sair uma outra prensagem mas é isso o pessoal da Monstro que fez esse trabalho muito bonito inclusive o vinil é branco o vinil é branco olha lá muito da hora não sei se está aparecendo aqui para mim aqui dá para ver vinil branco de 180 gramas aí tem também um compacto com duas faixas e aí o CD é sempre legal ter mídia física primeiro que vinil é um ritual você vai lá e você consegue ouvir a faixa toda é diferente do streaming o cara vai passando e o som também é incomparável tem jeito eu vendi todos os meus vinils eu tinha assim não tinha muito tinha uns 400 eu fiz a mesma coisa aí lá nos anos 90 segunda metade dos 90 acabou isso agora o CD vai chegar arrebentando eu fui vendir tudo vendi assim 3 reais cada vinil lá na galeria agora vai lá eu vou lá o mesmo vinil está lá se bobear o meu rodando aí 220 230 reais exatamente e eram vinils nacionais o pessoal dizia que às vezes tinha até qualidade inferior mas eram meus vinils é cara eu fiz eu cometi o mesmo erro então acontece e eu não voltei a comprar porque eu não vou estragar a venda de ninguém mas para voltar a comprar e ter 400 e 500 vinils de novo de novo né vai pesar no orçamento é mas no CD eu gosto eu gosto de comprar o CD o CD eu vou pegar certeza vou lá legal legal que eu sei que tem que eu já vi tem tem sim pego sempre com o Faustão lá agora o Ivan me diz o seguinte a gente falou aqui brevemente sobre os 3 anteriores do caso das máquinas onde você acha que o brilho nos olhos se situa na discografia dos caras eu vi que minha opinião é que os caras estão mais vocês nesse álbum vocês estavam mais hard mesmo vieram mais pop hard mas menos psicodélico exatamente alguma coisa de progressivo mas bem bem situado assim né mas para você como que você entende o brilho nos olhos na discografia do caso das máquinas cara eu acho que ele passeia pelos 3 é o primeiro disco tem alguma coisa de pop mesmo né aquele que você falou o caso das máquinas é o primeiro segundo uma psicodelia que a própria faixa brilho nos olhos ela é bem ela é bem psicodélica ela tem ela altera o tempo então é um troço bem legal e e tem os hards por exemplo o Tone Down né que é uma música do Esquevano que é a que abre o disco ela tem uma pegada bem do Casa de Rock sim uma pegada bem do Casa de Rock e eu como vocalista cara como fã do Casa das Máquinas embora eu venha da escola do metal eu procurei não é que eu tivesse negligenciando a minha arte eu vou mudar o meu estilo pra fazer o Casa das Máquinas eu procurei respeitar dentro daquilo que é a minha música entendeu e eu acho que eu consegui desempenhar bem esse papel pelo menos eu tenho ouvido isso das pessoas sabe tem um drive na hora que tem que ter um drive mas pega leve na hora que tem que pegar e assim sempre respeitando tudo aquilo que eu ouvi cara o Lá de Maravilhas o vocal desse disco é foda entendeu é vocal dobrado é impressionante e basicamente foi isso eu acho que tem elementos dos três eu procurei fazer assim procurei não mudar muito sabe cara eu acho assim as vezes os caras trocam de vocalista por uma coisa muito diferente o lance não dá certo o vídeo aí o Iron Maiden sim só pra citar um sim é verdade eu acho que você mandou muito bem né porque eu tô te entrevistando daqui não tô tô querendo te adular não mandou muito bem você já começa na primeira aqui você já entra ali vamos dizer assim a lá Glenn Hughes né cara nossa como é isso as principais influências ah pô você já falou Glenn Hughes pô ouço muito é um mestre e aí aquelas coisas né que eu adoro o Bruce Dickinson Tossmine do Scorpions cara influência tem muita coisa porque eu acho que tudo que você ouve acaba refletindo na sua música né cara é verdade eu ouvia muito Cocteau Twins quando eu era adolescente que tem nada a ver com metal e nem com rock e tal mas eu acho que tudo isso acaba refletindo na sua arte no final tudo que você ouviu é influência basicamente é isso é verdade as vezes o artista até instintivamente inconscientemente inconscientemente agora tem uma que eu não lembro qual é Ivan que já vai para um lado mais rock BR rock Brasil rock nacional chega ali naquela praia de e o golpe de estado em algumas épocas Barão Vermelho também tem um pouco disso eu acho que os caras se basearam os caras tem esse tipo de influência ou de vamos dizer assim de território musical para transitar será que é o drama da vida o drama da vida ela é um pouco mais pesada exatamente tem uns teclados é e aí a música começa quando as luzes se apagam e a cortina se fecha tem uma coisa do Barão eu 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 busquei uma coisa do Frejá assim e a música do Esquevano na verdade essa música é uma homenagem ao Pedro Baldanza do Som Nosso de Cada Dia depois se você associar a letra o saudoso Pedro o Som Nosso de Cada Dia que coincidentemente olha só olha só o Esquevano também o homem multibandas e ele fez essa homenagem e eu busquei isso aí sim cara eu busquei isso aí uma coisa bem do rock nacional você matou é isso aí mesmo ficou interessante ficou muito bom o Barão Vermelho é uma banda que eu também já tive um preconceito quando eu era do metal true metal andava vestido de mas depois eu fui descobrir os álbuns dos caras tirando algumas farofadas para tocar na rádio os caras são uns muito bons né muito pesados exatamente cara eu tive eu tive no show deles agora aqui sou muito amigo do Guto eu assisti do palco o show deles aqui no Rock Brasil aqui em São Paulo é rock and roll cara é muita veia stones assim e quando estava o Frejato estava até mais pesado eu estava para entrevistar o Suricato o cara talentosíssimo agora esfriou o contato já é uma oportunidade aqui para eu lembrar lembrei do Suricato para trazer nessa série em que eu vou falar de bandas e de artistas que não são necessariamente do metal agora tem uma polêmica aí né Ivan tem uma polêmica que eu quero abordar com você que é importante que é a questão dos créditos eu para falar a verdade para você eu não entendi direito porque eu vi nas suas redes sociais gostaria que você esclarecesse melhor então cara o que aconteceu foi assim os primeiros fãs que foram recebendo o vinil eles me falaram cara não tem crédito no vinil não tem crédito dos músicos que gravaram não tem nada inclusive a minha filha participa de um coro de crianças das pessoas que contribuíram o Johnny Magrão ele faz uma voz na música Horizonte que é uma música dele ele declama um pedaço lá da poesia dele e o crédito não saiu eu cara eu achei um negócio inadmissível eu quando eu estava na banda eu participei da do projeto gráfico né e sempre os caras me mandavam falavam não isso aqui tá errado isso aqui tem que fazer não não é aqui essa aqui manda pro cara de volta fala pro cara corrigir voltava pra mim olhava de novo eu acho que uma banda independente ela tem que ter um cuidado cara que ele tem que ser além do cuidado normal porque é o seu trabalho e pô a indústria quer que se lasque né os caras fazer disco era igual fazer pão fabricar geladeira então mas isso acontecia né a indústria não te considera como arte é um produto né indústria cultural e aí o disco saiu sem os créditos eu conversei com o pessoal da Monstro e eles eles falaram olha a gente recebeu assim mas a gente vai corrigir no mesmo dia eu mandei uma mensagem pro pro Testone que é o cara que é o ele é o dono do Casa das Máquinas e eu falei pô aconteceu isso aí mesmo é verdade isso cara não tô acreditando porque o pessoal tá me mandando aqui falando que não tem crédito porque eu ainda não tinha recebido as minhas cópias lá da Monstro e os caras me responderam quando eles fizeram um trabalho no Facebook pro lançamento do disco eles fizeram um pré-release e tava lá falando que o Casa das Máquinas gravou um novo disco depois de 46 anos citava o Kiko Zambianchi como o compositor de uma das músicas que foi um fato que eu achei extremamente deselegante com o resto dos compositores porque esse disco é um disco totalmente colaborativo tem duas músicas do Esquevano uma do Daniel Gerber uma do Haroldo e uma do Johnny Magrão então eu acho que não dava pra separar um em detrimento dos outros foi uma coisa que não me agradou e não falava dos músicos que tinham tocado no disco depois acabou saindo um pré-release lá que citava que eu tinha cantado né e que eu tinha cantado e tal desculpa e acabei me perdendo que eu tinha cantado e aí foi uma passagem rápida que tinha ali no pré-release que você recebeu no meio desse processo todo tinha o teu nome tinha os créditos e nos primeiros pré-release não se você entrar lá no Facebook quando fala do lançamento só fala que foi um álbum depois de 46 anos e que tem uma música do Kiko Zambianchi depois eles soltaram um outro pré-release que citava os músicos e tal e no vinil não tem mesmo os créditos os caras não me responderam que eles eu fiz algumas cobranças profissionais eu acho que o músico brasileiro ainda encara as músicas encara o seu trabalho com pouco profissionalismo e envolve muito muita paixão coração no negócio e eu acho que a gente tem que eu aprendi com os gringos cara pra se preocupar com tudo que você faz entendeu e eu fazia certas cobranças com respeito a minha arte por exemplo como é que eu ia receber os direitos autorais e tudo isso nunca foi respondido e eles acabaram também não respondendo a questão dos créditos aí eu expus porque era uma coisa que estava dentro de mim essa indignação se foi um erro gráfico eu não sei os caras não me responderam podiam ter me falado de repente eu não teria nem feito a contestação mas é isso até agora eu não tive nenhuma resposta só algumas invertidas assim do pessoal da banda sobre a minha postagem mas é isso sem problemas eu acho que as questões que eu tive pra mim a saída do Casa das Máquinas foram totalmente profissionais não tem nada a ver com o lado pessoal entendeu embora eu tenha recebido isso de volta porque cara discussões de ideias normal mas quando você começa a rotular uma pessoa ou colocar algum rotular mesmo você é isso você é aquilo aí se perdeu se perdeu acho que música a gente não precisa ser amigo de ninguém da banda se for melhor mas a gente é profissional então como profissional a gente tem contratos a gente tem grana pra receber a gente tem acertos pra se fazer e eu acho que as coisas tem que ser levadas assim e eu ia exatamente perguntar se foi essa questão dos créditos que deu origem a alguma divergência de opiniões que acarretou na sua saída não tem nada a ver não foi exatamente isso não a minha saída foi sobre a sua saída algo que seja relevante falar você acha que não é bacana falar fica à vontade não eu posso te falar porque eu já fiz um vídeo na época da minha saída que foi a explicação foi o seguinte o Mário Testoni ele é o detentor da marca Casa das Máquinas ele registrou lá no Instituto da Patente lá né ele ficou detentor do Casa das Máquinas e ele é o cara que coordena toda a banda a direção artística financeira tudo centralizado nele e pra mim não tava legal cara eu acho assim as pessoas tem que ter uma maturidade muito grande quando ela assume que ela é total responsável pelas coisas que acontecem na banda porque isso acaba implicando na questão musical entendeu por exemplo você que gosta de metal pra caramba você pega você pega o Injustice For All por exemplo do Metallica onde a gente sabe que quem comanda a banda é o James e o Hatch o que aconteceu com o baixo do Jason naquele disco limaram o baixo o Larzuri que foi lá e mandou limar hoje você vê uma presença muito grande do Rob Trujillo que os caras amadureceram então eu é então de repente assim se você coordena todo o trabalho por exemplo eu gravei as minhas vozes e depois o disco foi pro estúdio foi fechado eu não participei de nada pra mim é um troço surreal tipo eu teria que estar presente eu tinha que pô foi um trabalho que eu fiz como é que eu não vou saber o resultado antes do disco ser fechado e o disco ser colocado pra pro público entendeu pra mim é um troço inadmissível então beleza se o cara quer levar a banda como projeto solo dele eu não era músico contratado eu preferi seguir meu caminho né quando as coisas são claras tipo eu vou te contratar pra ser meu funcionário eu te pago os ensaios eu te pago as viagens eu te pago os shows ótimo não era o caso então eu preferi trilhar meus caminhos até porque eu consegui o produtor executivo eu entrei em contato com a Monstro Discos pra sair eu entrei em contato lá com Gustavo da Real Camisetas pro merchandising da banda daí eu falei pô mas o que eu tô fazendo aqui eu tô trampando pra uma banda que não é mais uma banda é o projeto solo de um cara então eu falei melhor não vou sair mas foi basicamente isso nada pessoal desejo um sucesso pros caras o Rodrigo Greco eu não conheço mas tenho amigos que conhecem inclusive eu falei pra ele eu mandei uma mensagem pra ele falei cara sucesso pra você aí tô te falando isso porque quando eu entrei na banda eu sei que é substituir o vocalista cara que foi o meu caso então eu vi as comparações com o Simbas inclusive é um cara que tem uma amizade muito legal com um cara gente fina pra caramba que ficou aquele ícone do vocal do Casa das Máquinas então eu sei que substituir não é fácil o cara vai ter que cantar meu repertório fui eu que gravei o disco então eu desejei toda sorte do mundo pra ele e desejo pra banda também nada pessoal só questões de negócio e não teve nenhuma resposta de qualquer pessoa da banda depois de você sair colocar então cara o que aconteceu foi o seguinte eu vou vou falar aqui pra você que foi o seguinte eu sempre pedia pros caras me apresentarem os contratos pra me apresentarem o planejamento da distribuição das músicas por quê? porque eu via que a minha música tava sendo vendida pela Amazon pela Apple tava sendo pela Apple até comercializada né cara que os caras vendem a faixa e aí nos streamings no Deezer no Spotify e eu falei pô mas e aí cara e aí o que que é eu não me preocupo com valores eu quero que as pessoas tenham respeito com a minha arte como é que a minha música tá sendo vendida lá embora eu seja intérprete na questão dos direitos conexos eu tenho 50% mas eu não me preocupo com isso eu fui intérprete do negócio pô é a minha voz que tá lá como é que os caras tão comercializando o meu trabalho cara eu não tô recebendo nada nem que seja um centavo por mês é meu direito eu não quero e a coisa foi se protelando postergando aí eu saí da banda por esse motivo que eu já expliquei e aí a coisa foi passando quando eles foram lançar o disco mandei uma mensagem pro pessoal lá mandei pro testor na verdade né que é o dono da banda e eu falei ó o negócio é o seguinte cara se vocês não me mandarem esse contrato se vocês não me passarem um plano daquilo que eu tô pedindo faz dois anos eu vou embargar o lançamento e aí o bicho pegou e aí começaram as as questões os caras resolveram não levar a coisa pelo lado de negócios partiram pelo lado pessoal mas hoje em dia é um troço muito chato né porque as pessoas ficam mandando mensagem pras outras as outras mandam pra você é muito triste cara porque eu passei muito tempo pedindo pros caras esclarecerem essa questão eu não tenho nenhum contrato assinado não tenho nada nunca tive desde o começo da banda e eu acho que também foi um erro meu cara por isso que eu falo que a gente tem que tratar as coisas com mais seriedade eu nunca poderia ter ido pro estúdio sem ter acertado meu contrato eu nunca poderia ter entrado na banda sem ter acertado meu contrato então mas eu só fiz uma cobrança daquilo que era meu direito como profissional e os caras levam pro lado pessoal cara acho que é coisa de sul-americano latino tem aquela paixão e tal aí você vê pô você vê cara um dia eu tava na Brasil 2000 o Geoff Tate foi fazer um acústico de Silent Lucidity e aí ele deu um pigarro no começo o Osmar meu grande amigo Osmar o terno da Brasil 2000 tava lá na mesa e aí o cara que tava com com o Gelf ele falou assim ó corta esse pedaço aí ele falou não pode deixar que depois a hora que eu for fazer a a edição aqui eu corto o cara não eu quero que você corte agora entendeu porque os caras não dão espaço pro erro do outro e o que que aconteceu eu dei espaço pro erro dos outros e aí foi isso que acabou acontecendo mas olha sem problemas quando eu saí da banda eu me propus a fazer os shows de divulgação pra não ficar uma coisa meio esquisita o Mário Testoni não fez a menor questão falou que tudo bem por ele ele arrumaria um outro vocalista colocaria um outro vocalista eu não acho uma boa estratégia porque acaba confundindo as pessoas sabe já vi fã que colocou crédito do vocalista novo no disco alguma coisa ficou meio em dúvida mas infelizmente foi isso que aconteceu eu tô feliz com o meu registro com o meu trabalho que tá sendo muito bem reconhecido por vários amigos meus um pessoal bacana próprio Edu que você tá com a camiseta dele aí cara gente boníssima ouviu o trabalho e falou porra tá no caralho o Alírio Neto o Caçolho então eu tenho recebido um respaldo muito grande tudo bem os caras são meus amigos mas eu acho que o trabalho tá bom as pessoas estão gostando ah os caras tão reconhecendo também acho que se não tivesse bom os caras ficariam quietos pelo menos mas tá bom pelo que ouvi não tem necessidade nenhuma do cara ficar babando como você falou pra mim antes de a gente começar eu ouvi o disco e achei bom eu fiz um bom trabalho eu tenho consciência disso cara sim sim e você contando assim eu me lembrei eu fiz a série explicando toda a carreira do Acept e quando eles contrataram o David Rich demitiram o Udo ali nos anos 80 os caras queriam atingir as rádios americanas e o David Rich reclama de algo parecido ele falou que ele não entrava no estúdio ele não sabia o que tava acontecendo só chamavam na hora pra gravar o vocal depois tiravam ele olha só os caras do Acept algo parecido e pior ali ele falou que os caras ainda falavam em alemão que ele não entendia ele é um bom vocalista cara eu gosto daquele disco ele é um bom vocalista no meu vídeo em que eu comentei o It The Hit o álbum em que ele canta eu desci a lenha no álbum que eu não curto muito acho que eles meio que sacanearam o Udo ali colocaram a culpa no Udo você participa de banda o Daniel Yasbeck você deve conhecer guitarista da banda RF Force já foi guitarista também do Secos e Molhados que voltou com o João Ricardo sem nem me ator certo Daniel Yasbeck foi do Exótica ele faz a série do Udo agora comigo e ele falou a gente em banda a banda põe a culpa em um a banda acumula uma série de problemas e põe a culpa em um aquele ali é o culpado por tudo que tá acontecendo e castiga o cara e foi isso que fizeram com o Udo ali na minha visão o cara é baixinho o cara não é parecido com o David Lee Hoff o cara não agrada as menininhas americanas não dá pra pôr o cara num videoclipe pra tocar em festinha americana dos anos 80 ele é o culpado o cara tem a voz esganiçada aí colocaram o David Lee como você falou o cara canta bem mas aí os caras também ficaram cheios de desconfianças com ele é muita identidade é muita identidade é uma besteira total assim como Iron Maiden porque Steve Harris é o dono da banda entendeu e depois ele viu o tamanho da cagada que ele fez ele trouxe de volta não só o Bruce como o Adrian Smith então quer dizer você vê que o cara essa questão cara é muito complexa do cara ser o dono do negócio tomar conta de tudo porque influencia na questão artística ver os discos do Iron Maiden com o Blaze Bailey tem até músicas boas mas esquecíveis não é nada muito clássico até no X Factor não até no Virtual Eleven tem quatro músicas lá que eu gosto que dá metade do disco de 38 é esse é bom esse é bom eu acho que esse disco do Acept é que tem X assim não é? é isso começa é a faixa de abertura é que é uma faixa boa então por isso que eu lembrei é uma faixa bacana é uma das três que eu gosto lá também eles até gravaram num outro disco depois com o Udo é verdade o Udo eu acho que tem um CD ao vivo do Udo que ele cantou essa música porque o Peter Baltz o baixista ele fala se você ouvir ele fala nas entrevistas as demos as demos tem mais cara do Acept depois quando foi pra produção aí os caras deram aquela empastelada geral por isso que eu critiquei o disco porque foi muito questão de produtor bancado pela gravadora encaminhando como você falou um produto e nessa relação que você acabou de mencionar a arte e o business eles tem que andar meio que se criando mas ali a balança foi muito pro business na minha opinião na minha opinião eu coloquei lá e o público aqui do Metal Musicast o Ivan é o melhor público da internet porque ninguém não tive hater falei mal que legal eu me lembrei também eu lembrei também que os meninos ali daquele canal que chama Ibagenscast eles entrevistaram recentemente o Guilherme Mirosi vocalista da banda North Tale e esse vocalista ele foi contratado pra cantar pro Timo Toque ex-guitarrista do CC não não acompanhei cara tô curioso eu acho que tá fazendo essas turnês que estão comuns aqui no Brasil o cara vem sozinho sobe no avião e vem e aqui o produtor local arruma a banda ensaia antes do cara chegar o cara chega às vezes não faz nenhum ensaio mas faz um ou outro ali e toca pra frente e o Guilherme Mirosi vocalista desse projeto foi chamado ali pra montar essa banda local pra acompanhar o Timo Toque pra tocar clássicos do Stratovários ele expôs em público numa entrevista no canal Ibagenscast que não estava recebendo nada e depois o Timo Toque quis dar entrevista lá pra aquele canal fez suas explicações foi interessante acompanhar isso não vou trazer todos os detalhes aqui agora é interessante buscar lá no Ibagenscast mas ficou interessante acompanhar isso que você acabou de falar porque tudo isso foi levantado a valorização do músico a questão não é nada contratual o próprio Guilherme Mirosi fala lá que o baixista é camarada dele pediu por favor pra ele fazer mesmo de graça enfim tem uma série de detalhes mas é curioso quando eu troco ideia com camaradas que estão no exterior ou porque entraram em bandas ou porque estão lá batalhando pra fazer uma carreira na gringa eles falam o gringo ele logo já vai assinando o contrato não é muito nesse papo de vamos fazer vamos ver o que dá depois ah tá bom que coloreiro tá no Megadef tá aqui um dia com advogados tá aqui assina tudo depois você vai ensaiar exato é isso que acontece e eu o Dave Mussini é um exemplo clássico e a questão é tão profissional que às vezes o cara sai do Megadef e acaba voltando mesmo quando o cara sofre um processo como ele sofreu do David Ellison do baixistas processou ele pagou o cara voltou até que a minha atenção por causa das máquinas não foi o fato da grana por eu ter gravado por ter feito shows assim que na verdade nunca ganhei dinheiro por causa das máquinas a minha indignação foi o meu produto tá sendo vendido por mega empresas e eu não tô recebendo nada a Amazon primeiro como que o troço foi parar lá você não tá nem sabendo tá lá na Apple Music então eu acho assim se os caras não tem cuidado com isso bom pra eles tudo bem pra mim não eu quero saber como é que tá lá como que chegou os caras não pediram minha conta pra fazer o depósito de 5 centavos por mês entendeu que nem sei se chega talvez fosse zero mas eu quero saber como é que chegou não dá pra você ser tão sabe levar a sua arte assim dessa maneira não não dá é fica aí o registro tá aí a explicação claro que eu deixo aqui o canal é um canal de proporções ainda não tão grandes mas a gente vai chegando e os caras podem ouvir essa nossa entrevista e fica aqui o espaço pra quem quiser falar agora eu sei você já me a gente adiantou alguma coisa que você quase foi vocalista de uma outra banda que eu gosto muito essa eu gostava desde o começo gostava mais do que do caso das máquinas na minha fase de iniciante no metal no rock and roll que era o golpe de estado que história é essa Ivan foi cara primeiro assim eu também adorava o golpe de estado eu tinha não me lembro o nome do disco que tinha casucero que tinha uns balões assim o quarto golpe nem polícia nem bandido eu já conhecia o disco todo era muito fã e nessa época eu tava morando no interior como eu te falei em Tatuí tem um conservatório muito legal lá de música e o Catalão tinha uma namorada uma cidade muito importante pra música Catalão tinha uma namorada que morava lá então eu sempre encontrava com ele nessa época eu já tocava era baterista e tal eu encontrava com ele na noite lá de Tatuí e tal o Catalão saiu do golpe e o Paulo Ziner também foi tocar com a Rita bom, não antes o Paulo Ziner saiu do golpe os caras estavam procurando um vocal o Osmar que é o cara da Brasil 2000 lá que trampou a vida inteira o Osmar falou assim ó, os caras estão precisando de um vocal e aí o Nelson me ligou e a gente marcou em estúdio foi na casa do PA do RPM lá no no Ibirapuera ele morava ali perto do Detran morava naquele lado ali não lembro exatamente e aí eu fui cara foi uma doideira cheguei lá tava o Paulo Ziner o Nelson e o Elcio é cara e eu maravilhado porque eu era super fã dos caras com o Casa das Máquinas foi a mesma coisa porque eu era muito fã do Marinho Tomás batera que tocou anos com o Guilherme Arandes moleque eu via Guilherme Arandes pra caramba junto com ele bom, daí cheguei lá tava o golpe e aí os caras falaram o que você quer cantar eu falei o que vocês querem que eu cante porque eu sabia tudo e aí a gente fez um ensaio até eu lembro que eu tava meio nervoso o Paulo Ziner falou assim pra mim não, não fica tranquilo eu conto essa história os caras falaram não, mentira o Paulo não ia falar isso nunca tranquilo vamos ali fomos numa conveniência no poço vamos ali vamos lá toma uma cerveja e tal volta aí eu fiz cantei as músicas e os caras falaram pô, você compõe eu falei escrevo algumas coisas porque a gente tem um disco ainda pra fazer com a Paradox e aí eles falaram pô, então beleza você tá dentro eu falei ah, tá legal aí, pô super feliz não falei nada pra ninguém e tal só que daí o que aconteceu o Paulo saiu pra tocar com a Rita Lee e o golpe parou eu voltei pro interior os caras nunca me ligaram quando eles voltaram eles voltaram com o Rogério Fernandes no vocal é até uma história que eu falo pro Rogério eu falo pô, cara ele fala ah, se fudeu eu que entrei no seu lugar o cara é gente boa eu adoro esse cara além de ele ser cara, eu acho um dos melhores vocalistas do país ele é um cara com o coração gigantesco um cara fantástico e foi assim o Paulo saiu e tal e quando eles voltaram fizeram ao vivo tem duas músicas foi o Rogério que cantou eu não sei o que acabou acontecendo de repente eles falaram ah, vou pegar o cara que tá aqui o motivo eu não sei sei que não rolou mas foi quase e só o fato de eu ter ensaiado um dia com a formação clássica do golpe de estado eu não esqueço disso nunca pô, você fez um som lá com o Elcio Aguirre porra, com o Elcio tô saudoso o monstro da batera o Paulo Ziner também eu já vi umas entrevistas dele ele disse que ficou de saco cheio ali naquela fase de tentar estruturar a coisa de novo e foi tocar com a Rita Lee que era uma baita oportunidade pra ele é, tanto que eu cheguei a ver um show dele com a Rita Lee ele me convidou pro camarim e tal foi legal pra caramba só tenho a agradecer a eles é sensacional é isso aí Ivan tem algum ponto mais que a gente não abordou aqui eu sei que a gente tem uma certa limitação de tempo que a gente convidou é claro levantar mais alguma bola aí pra chutar pra você falar algo que você acha relevante fica à vontade ah, eu quero dizer que assim pra mim também foi uma realização pessoal muito grande de ter passado pelo Casa das Máquinas ter feito alguns shows importantes ter gravado o disco espero que as pessoas comprem ouçam nos streamings porque é um excelente trabalho cara eu sou suspeito pra falar mas eu gosto muito do disco embora eu acho que tem alguns pontos que poderiam tá melhor mas eu acho que no geral é um grande trabalho espero que as pessoas ouçam porque tá bem bacana e queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui falando contigo cara a gente conversou pra caramba em off né e eu acho que a gente começa uma amizade aí bem legal a gente gosta de várias coisas em comum então acho que é isso isso aí Evan obrigado obrigado por ter disponibilizado aí o seu tempo a sua atenção imagino trocado ideia aqui com o Metal Musicast parabéns pelo trabalho eu não tô aqui te adulando repito isso eu curti demais o disco meu ouvido meu ouvido ele tem um denominador comum que é o metal vamos dizer é o Metallica e o Iron aproxima disso eu curto mais tudo que vai se afastando eu não curto tanto e eu gostei muito do disco cara que legal eu gosto por outros outros estilos né legal e eu gostei parabéns você tá na história aí do rock nacional né desse hard rock mais pesado nacional com o disco do Casa das Máquinas o retorno aos estúdios dos caras depois de 46 anos não é pouca coisa é isso não 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 e sucesso pra você que você tem um ótimo futuro aí na tua carreira e eu aqui no Metal Musicast vou fazer outros vídeos ou com entrevistas ou com resenhas vou falar vou mostrar aqui Ivan vamos falar ainda em breve mês que vem talvez secos e molhados olha aqui o Tutti Frutti com a Rita ali no fruto proibido sonzeira também Ivan deixa eu te falar o Gerson Conrad Conrad ele é pô ele é meu amigo cara e foi muito louco na final que teve da Libertadores Flamengo e Palmeiras não torço pra nenhum dos times mas eu acompanhei ele num show no centro cultural ali da freguesia do Ó cara foi muito louco eu nunca vou esquecer porque pô jogo rolando segura aí vou ver aqui os caras aqui ó tem o livro dele ó Gerson Conrad aqui ó é aquele livro que os caras tiveram que tirar pô muito legal cara nem a foto nem na na ilustração e vem um CD aqui com um compacto aqui com um modoso putz que legal cara porra bacana isso aqui eu não não vou decorar pra te falar quando foi tem duas músicas ó sensacional ó então eu vou começar a trazer aqui pro eles tretaram também não pôde mostrar nada não pôde ter nenhuma foto do João Ricardo aqui é eu tô sabendo sem poder falar nem poder mostrar a foto do João Ricardo mas depois eu troco ideia eu vou falar então nos próximos vídeos um por mês legal história também né Ivan esse aqui fantástico aqui tá ali com fruto proibido também eu tinha colocado aqui exatamente pra mostrar ó são nós de cada dia com snack muito bom eu vou mostrar uns gringos também só pra galera já ver aqui Rod Stewart solo mas ó discos bacanas aqui ó o A Night in the Town o Atlantic Crossing Rod Stewart o cara cantava muito rock and roll aqui também muito é isso Ivan obrigado obrigado pela amizade obrigado pelo contato imagina cara obrigado você estou aqui conte comigo valeu mesmo obrigado um abração sucesso aí pro canal obrigado valeu galera da audiência